No âmbito das comemorações do dia do professor, a direção do agrupamento número 1 de Alto Peixinho, em Porto Novo, atribuiu o nome Francisco José Silva Amaral, ex-professor e primeiro diretor a esse estabelecimento de ensino. O ato aconteceu numa cerimónia de humanização da escola, que homenageou também professores aposentados e cozinheiras, que deram o seu contributo em prol da educação. A tarde foi de festa, com performance de dança de alunos da escola e do grupo Maravilha Tropical, e também de música. Tudo para não só assinalar o dia do professor, mas também homenagear aqueles que deram o seu contributo em prol da educação no Conselho. É o caso do professor Francisco José Silva Amaral, ou CUNI, como era carinhosamente conhecido por todos, cujo nome foi atribuído à escola de Alto Peixinho. A delegada do Ministério da Educação, Feliz Mena Reis, realce o papel que ele teve na instalação do ensino secundário no Porto Novo. O professor CUNI, como é carinhosamente conhecido aqui em Porto Novo, foi um dos pioneiros na implementação do ensino secundário em Porto Novo, e deu o seu contributo. Foi o primeiro diretor desta escola, na altura ex-enfermaria do quartel. Foi uma pessoa que muito trabalhou para a educação no Conselho. Para os homenageados, esta homenagem é o culminar de vários anos de docência e o sentimento é de dever cumprido. Para mim, é o culminar de uma grande carreira a nível docente e que hoje não tem de ser homenageado, porque não é capaz de ser aposentado, aposentado-se na missão letiva, e portanto já tem de dar lugar para outros jovens, bem-de-a-se contribuir na educação. É um sentimento de dever cumprido, depois de 33 anos dentro de uma sala de aula, e para me chegar nesse momento grinha assim, é um privilégio, que me dá a querer que todos os meus colegas também estão a poder chegar assim. O Diretor Nacional da Educação, Adriano Fernandes, enalteceu o trabalho de todos aqueles que se dedicaram à causa da educação. É uma enorme satisfação para o Ministério da Educação poder homenagear aqueles que, durante toda a sua vida, dedicaram à causa da educação, e contribuíram para que o sistema educativo cabo-verdeano seja o que é hoje. E particularmente hoje para as cozinheiras, que já se reformaram deste Conselho, também para os professores deste agrupamento. Mas precisamente homenagear o professor Francisco Amaral, que foi um digníssimo cidadão deste Conselho, que contribuiu e muito para a elevação da qualidade do ensino em Cabo Verde, e neste Conselho em particular. O agrupamento de Alpeixinho homenageia professores e cozinheiras aposentados que deram o seu contributo na educação no Porto Novo.